Agora sim, agora sim, meus caros, com o mundo se acabando em chuva aqui na capital paulista, espero que os raios e as trovoadas não nos interrompam, vamos iniciar oficialmente mais uma abertura do primeiro evento, o primeiro evento que a Latina Ué está fazendo até antes da abertura oficial da própria Latina Ué, estamos aqui no segundo Hackathon Latina Ué, o tema é Primeiro Emprego. Muito obrigado por todos estarem aqui, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, é muito legal, muito importante ter vocês aqui, esse tema tem uma importância enorme, porque a gente vive numa crise tanto quanto prolongada e uma crise dentro da própria situação que a gente tem, a gente estava com a economia um pouco lenta e depois veio uma crise sanitária, uma crise de saúde, enfim, temos tantos jovens sem emprego, o desemprego ele atinge principalmente as pessoas mais velhas, acima de 50 anos, acima de 50, 55 e as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, os adolescentes, melhores aprendizes e jovens, jovens adultos, então imagina, a gente está vivendo numa fase em que as pessoas precisam de se manter a saúde, a gente está falando de isolamento social, as pessoas ficam em casa, quem pode fica em casa, algumas pessoas trabalham de casa, no famoso home office aí, home office ou teletrabalho, e para um jovem, como é que um jovem que não tem experiência nenhuma, nunca trabalhou, como é que ele vai fazer a entrevista nesses tempos modernos, como é que ele vai arrumar o primeiro emprego, como é que ele vai procurar esse emprego, quais são os canais, os novos canais de acesso ao mercado de trabalho, então o Hackathon vai falar um pouco disso, quer dizer, vai falar um pouco disso, não, esse é o tema do Hackathon, vocês vão endereçar soluções que ajudem os nossos jovens, a juventude brasileira, latino-americana, a Latino Air é um evento latino, nós temos aí Paraguai, Argentina, principalmente na Tripsi Fronteira, ali onde fica o PTI, Itaipu, temos também Uruguai, temos Colômbia, Venezuela, enfim, é um evento aberto aí, tem um mapinha aí até do nosso, um belo mapa aí do Hackathon, um belo mapa da América do Sul, e uma parte da América Central no nosso símbolo aí, porque nós realmente queremos que a mensagem vá para toda a América Latina. Então, o tema está bem claro, pessoal, a ideia aqui não é gerar emprego, gostaria muito que o Hackathon gerasse, tivesse alguma situação em que algum jovem participante tivesse oportunidade de primeiro emprego, mas ele não é, o emprego não será oferecido pelo Hackathon, tá, a ideia aqui é ajudar esse jovem a encontrar esse emprego, a inserir esse jovem no mercado de trabalho, tá bom? Então, que não fique nenhuma dúvida quanto a isso, então, pode ser, a solução que vocês encontrarem, tá, pode ser aplicativo, pode ser software, pode ser SaaS, pode ser Pass, pode ser um hardware, se alguém tiver algum hardware que ajude, e tal, a LatinaWare é um congresso de tecnologias livres, né, acessíveis, software livre, hardware livre, então, na programação também, que começa amanhã, a gente, aliás, começa hoje com o Hackathon, mas as palestras e cursos e tal começam amanhã, os conteúdos começam amanhã, hoje a gente inicia os desafios, o primeiro desafio, no caso, o Hackathon LatinaWare. Eu vou passar rapidamente, tá, a programação, vou explicar um pouco o que acontece em cada momento, e depois a gente, sem mais delongas, já abre para dúvida, tá, vocês vão ter mentoria no Discord, como eu falei, depois a gente explica como é que, para quem não conseguiu, olha como é que acessa lá, a gente vai ter, é, é, teremos, é, plantão de dúvidas também, no próprio Discord, tá, se alguém tiver dúvida, a gente vai estar lá para responder no horário, e nós teremos também o prêmios, óbvio, mas vamos falar de uma coisa de cada vez, vamos começar com o, eita, não está passando a tela, aqui, gente, agora sim, é, oficialmente, abrindo aqui a LatinaWare, um abraço, Sirico, um abraço, Matracas, um abraço, Marcos, Delisari, e toda a equipe, todo o time, Mariana, todo o belíssimo time, Rafael, Rodrigo, enfim, todo o time, Wilbur, um abraço aí, todo o time, a comissão organizadora da LatinaWare 2020, a 17ª edição, a primeira edição de 100% digital, tá, tem muita gente boa, é, para fazer esse evento, né, que quis muito fazer esse evento, mesmo com, com todas as, as situações, né, a primeira vez que o evento é digital, esse evento, no presencial, ele é maravilhoso, ele é lindo, pessoas incríveis, agora, a gente vai mudar um pouco a experiência, e trazer também o Hackathon, é, o Hackathon digital. Então, vamos lá, é, eu vou passar toda a programação, gente, mas prestem atenção, principalmente, no dia de hoje, porque todo dia, a gente vai falar de programação, tá, o que que vai ser feito, a gente vai estar no Discord, vai estar no grupo de WhatsApp também, então, não se preocupem, a gente vai estar sempre, quer dizer, se preocupem, sim, né, façam as atividades, mas, assim, a gente vai estar sempre orientando da melhor forma, tá bom, o pessoal já estava preocupado com o que que entrega, onde eu entrego os nomes das equipes, vamos aqui, é, é, prestar um pouquinho de atenção, e é muito simples, tá, a programação está bem fácil, bem simples, é, vamos, vamos focar hoje, é, vamos focar agora no dia de hoje, tá, o que importa agora é o dia de hoje, eu vou dar uma perspectiva geral, mas vamos, é, focar só no dia, primeiro de dezembro, primeiro dia do Hackathon, terça-feira, então, assim, agora, nós estamos na abertura, né, é, praticamente começamos no horário aí, o pessoal chegou um pouco mais cedo, é, que bom, sinal que estão ansiosos aí, fico feliz, também estava bastante ansioso, com muita saudade de fazer um Hackathon, então, é, começamos, né, aqui pelo Zoom, vai, de novo, essa, essa abertura vai estar gravada, e a gente vai deixar ela disponível aí, para quem chegou atrasado, para quem não conseguiu ver, alguém da equipe que queira, que por acaso queira assistir, vai estar à disposição, é, é, então, o tema já foi apresentado, né, nós já estamos nessa parte agora, exatamente, falando de como será, mas já falou de como será o tema, agora a gente está apresentando a dinâmica e a agenda do evento, né, então, das 15 às 16, vai ser um pouco antes, tá, gente, aqui, essa abertura aqui, daqui a 10 minutos, eu já não vou ter, é, é, assim, já vou ter falado em minhas gerais, a gente já vai começar, né, esse horário das 15 às 16, a gente pode aproveitar ele, para formar equipes que faltem, é, formar, para ajudar vocês a entrar no Discord, porque a gente não vai, não vai usar, né, a abertura não vai até as 15, a gente vai adiantar um pouquinho isso aí, ok, e às 4 horas, né, a partir das 4 horas da tarde, lá no Discord, vocês vão ter acesso a mentorias de assuntos diversos, relativos, claro, ao Hackathon, sobre RH, sobre desenvolvimento de software, sobre, é, 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 design, e qualquer um outro assunto, se vocês falarem, olha, agora não tenho, eu não tenho um mentor desse assunto aqui, aí, passem para a gente, o que vocês precisam saber, a gente vai buscar, também a gente tem, é, é, alguns amigos, mentores, que estão por aí, eles não vão estar na sala de, de mentoria, mas a gente pode convidar eventualmente, ou marcar um horáriozinho, para que vocês conversem, tirem a dúvida de vocês, mandem as dúvidas de vocês, para esses, esses mentores amigos aí, parceiros nossos, e, e, e vocês vão poder tirar as dúvidas entre as 4 da tarde, e as 6 da tarde, ok, é, das 18 às 20, checkpoint, o que que é esse checkpoint, gente, é, é, é uma coisa muito simples, muito simples, que vocês não precisam se preocupar, o checkpoint hoje, nós teremos dois checkpoints, teremos esse hoje, e teremos amanhã, acho que no mesmo horário, qual que é a ideia desse checkpoint, é ver se está tudo bem, é, é, vocês, é, é, e no primeiro dia, vocês podem, se vocês quiserem, né, se já estiver pronto, falar para nós, a ideia que vocês têm, tá, só a ideia mesmo, olha, vamos fazer, vamos fazer um aplicativo, vamos fazer uma página, um site na internet, vamos fazer, vamos fazer um, um tíder do, é um parágrafo nossa ideia é fazer duas, três linhas, tá ótimo e claro, o nome das pessoas da equipe, tá? Nome completo da equipe e-mail e celular, tá? E por que a gente precisa novamente do nome e-mail e celular? Por quê? Porque nós tivemos um número X inscrições os inscritos nem sempre querem fazer parte de grupos os inscritos nem sempre lê e-mails tanto é que a gente praticamente não enviou e-mails pra vocês dessa vez, nós fizemos realmente o contato pelo WhatsApp, quem atendeu bem a gente colocou no grupo teve gente que falou, olha, não quero entrar desculpa-me, era incrediculioso não tenho o menor interesse de participar do Agatom na verdade nem sei do Agatom, não tem problema seja feliz só com pessoas realmente que queiram participar e assim foi feito então o checkpoint, aí o checkpoint é como se fosse é um check-in de fato, né? é vocês falando, sim, me inscrevi sim, estou aqui presente e estou confirmando o meu nome tá? então o checkpoint de hoje ele não é obrigatório ele não é obrigatório se vocês falam assim, olha vamos decidir como é que fica a equipe olha, a ideia não está muito clara vamos conversar um pouco mais ok, tá? agora pra aqueles que já quiserem tirar isso da frente fala assim, não vamos deixar por quê? porque a gente vai pedir que vocês façam isso num Google Drive vocês façam um documento um documento como se fosse um diário de bordo a gente vai chamar de diário de bordo vocês vão ter a gente vai mandar um modelinho pra vocês, tá? um modelinho bem simplesinho só pra vocês seguirem passo a passo que é muito rápido esse checkpoint vocês fazem o de hoje vocês fazem se demorar muito 10 minutos tá? é escrever 3 linhas nome telefone e e-mail das pessoas e boa por que que a gente precisa disso? por que que é tão importante? primeiro pra acompanhar pra manter o contato com vocês segundo e mais importante que os prêmios os prêmios é com vocês que a gente já vai falar agora a gente precisa dessas informações pra já encaminhar a questão dos prêmios a gente vai confirmar isso depois dos dados com vocês nós vamos acrescentar mais dados, tá? mas é importante a gente já ter isso organizado desde o começo, tá? se fosse pessoalmente ficava tudo mais fácil mas no digital a gente precisa de informação amanhã é o dia, né? vocês têm as mentorias de manhã e à tarde ou seja das 10h ao meio-dia e das 3h da tarde às 5h da tarde e de novo das 18h um pouco mais longo às 22h vocês vão ter o checkpoint quem já fez hoje precisa fazer amanhã? não quem não fez hoje tem que fazer amanhã só que de amanhã a gente não pode passar amanhã vocês têm que passar essas informações o que que é o ideal vocês fazerem? o que que a gente vai vai pedir que vocês façam? um documento no Google Drive e compartilha o link com a gente manda o link para a organização manda o link no meu privado por exemplo ou no do Max para não deixar no grupo por favor por favor deixa coloca manda o link a gente vai informar um jeitinho bem discreto de vocês mandarem isso aí para só a organização ter acesso e a gente fazer o controle tá bom? então fiquem tranquilos isso não é para dar trabalho isso é para organizar os trabalhos então participe das mentorias amanhã teremos alguns mentores os mesmos que hoje alguns mentores diferentes amanhã e na tarde no final da tarde até as 10 mandem o link para nós quem não mandou já mandei mandei hoje preciso mandar não precisa mandar é só vocês atualizarem entrou mais um trocamos uma pessoa sai de uma equipe e entrou na outra atualiza o documento ou seja vocês atualizem o documento do link que vocês vão passar para a gente que a gente em tempo real já vai receber tudo organizadinho é acabei de confirmar aqui Rodrigo Rodrigo do PT se estiver conosco dá um oi aí no chat e daqui a pouco eu vou eu vou chamar você tá? para dar uma palavrinha aqui em boas-vindas para o nosso nosso público aqui para os nossos participantes dia 3 o dia 3 gente todos os dias são importantes o dia 3 tem uma característica muito 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 séria muito muito importante que é o que? vai ser o dia que vocês vão submeter os trabalhos para nós tá? como que eu vou submeter os trabalhos? calma não é momento de pensar nisso ainda a gente vai explicar para vocês tudo bonitinho também num passo a passo tá? tem um jeito certinho de fazer mas não muda muito com relação ao primeiro checkpoint tá? vocês vão mandar um link para a gente e a gente vai olhar os projetos de vocês tá? e vocês vão gravar um vídeo tá? um videozinho rapidinho apresentando a ideia tá? ah, pode ser vídeo celular? deve ser vídeo celular tá? um videozinho de 3 minutinhos até 3 minutinhos explicando para nós como é que vocês querem melhorar o mundo e ajudar as pessoas os jovens que não tem emprego e a conseguir né? o seu primeiro emprego a gente vai explicar tudo para vocês tá? vocês podem perguntar depois mas fiquem tranquilos que num momento certo a gente vai falar olha, a informação tá aqui aí vocês leiam como é que vocês vão submeter os projetos entendam conversam entre si e aí sim se vocês tiverem alguma dúvida vocês trazem para nós mas é totalmente simples, tá? não tem nenhum trabalho vocês tem que mostrar a função dos projetos é o que? vocês vão mostrar para nós o que vocês fizeram tá? vão mostrar em documentos link para o GitHub alguma coisa assim e claro apresentação em vídeo tá? a gente vai assistir os videozinhos de vocês aí à noite na quinta-feira à noite a partir das sete da noite a gente vai anunciar quem foi para a final o que é essa final gente? são até cinco equipes né? a gente vai fazer uma seleção um ranqueamento e as melhores equipes até cinco equipes né? até assim pode ser pode ser duas pode ser três pode ser quatro pode ser cinco enfim mas até cinco equipes vão ser escolhidas para fazer um pitch final aqui na sexta-feira tá? então de manhã das onze ao meio-dia a gente vai ter uma a gente vai fazer uma reunião com esses finalistas tá? então as equipes que foram para a final vão estar vão aqui e vai ser pelo Zoom mesmo tá? a gente vai fazer aqui uma reunião coletiva vamos combinar como é que vai ser esse pitch tá? como é que vocês vão apresentar a ideia de vocês para os juízes a gente vai fazer todos os combinados para sair tudo certinho e às 14h30 vocês vão apresentar os projetos de vocês ou as equipes finalistas vocês vão apresentar para a banca de avaliação ao vivo tá gente? o videozinho já passou tá? a gente viu o vídeo já deu o ok para o vídeo na hora às 14h30 vai ser ao vivasso tá? vocês vão ter que mandar o recado ao vivo mesmo tá? a gente vai combinar tudo certinho na sexta-feira de manhã mas vai ser muito simples tá? então vocês vão ter tempo de ensaiar a gente vai dar um toque para vocês assim olha no vídeo vocês fizeram isso é é tentar fazer mais isso ou não o vídeo que vocês mandaram tá ótimo continua assim que é sucesso tá? então a gente vai fazer vai dar uma dica para todas as equipes todas juntas tá? e na noite de sexta às 7h da noite a gente vai anunciar as equipes que ficaram as equipes que ficaram que ganharam o Hackathon os prêmios tá? falando dos prêmios é Rodrigo meu caro se você tá aí Rodrigo PTI RH do PTI se tiver aí continua que eu já vou terminar aqui e já peço para você dar uma palavrinha os prêmios são de acordo com o próprio regulamento são prêmios em dinheiro tá? na conta corrente ou conta poupança se for o caso é 4 mil reais para ser divididos para a equipe de primeiro lugar 2.500 reais para a equipe que fica em segundo e 2 mil reais para a equipe que fica em terceiro lembrando que é ah eu tenho equipe aqui e as pessoas da minha equipe ainda não se inscreveram vai lá no link de inscrição gente a gente pode passar novamente se inscreve lá é importante que vocês tenham estejam inscritos porque isso a gente precisa prestar contas depois para o pessoal de PTI Itaipu tá? então para a organização é muito importante é fundamental que todos os participantes estejam inscritos é número de já falamos mas é sempre bom repetir quantas pessoas podem estar na minha equipe pode ser uma dupla um trio um quarteto um quinteto ou seja 2, 3, 4 e no máximo 5 pessoas duas pessoas uma dupla ou no máximo 5 pessoas não pode nem a mais que 5 e nem menos que 2 ok? ah uma pessoa comecei com 5 e uma desistiu ok vocês tem que comunicar para nós tá? é muito importante que a equipe comunique olha tal pessoa desistiu tá? isso é fundamental ou tal pessoa entrou na minha equipe entrou na última hora veio de outra equipe a gente fez uma troca não tem problema nenhum mas vocês tem que nos comunicar até antes de sexta-feira ou seja na verdade quinta-feira é o último de horário né? tipo quinta-feira até vinte e três e cinquenta e nove por favor nos avisem se houver essas trocas ou desistências na sexta-feira né? ou ainda pros finalistas né? eu ainda vou perguntar vou ter mais uma chance de perguntar mas façam essas trocas sem problema nenhum tá? entradas e saídas só faz parte são pessoas né? tentando se relacionar da melhor forma nem sempre funciona ok? com isso eu termino aqui termino não né? tem a parte de dúvidas claro mas as mentorias a gente vai falar eu vou deixar aqui nessa página de dúvidas pra gente tirar as dúvidas primeiro as mentorias depois das dúvidas de todos os tipos de dúvidas a gente entra num capítulo só pra falar de mentorias tá bom? porque aí vai entrar o discord e tal mas vamos tirar primeiro as dúvidas mas antes eu quero vamos organizar aqui o Rodrigo gentilmente aqui atendeu o meu chamado deixa eu só trocar aqui a telinha que eu vou vamos ouvir o Rodrigo RH PTI deixa eu só achar ele aqui no Rodrigo se você estiver me ouvindo pode colocar a câmera aí diretamente lá do PTI isso mesmo gente com vocês Rodrigo Cardoso pode falar você está me ouvindo bem? Fernando ok Fernando se você quiser tirar as dúvidas dessa primeira parte aí eu já abro aí a todos se quiserem fazer alguma pergunta e aí da minha parte posso depois então a gente fazer essa palavra Fernando você já deixou ali para dúvidas vamos por partes não na verdade eu deixei só eu deixei só o engatilhado para essa troca de telas pode pode dar as boas-vindas por favor então da nossa parte é muito legal fazer esse hackathon nesse momento em que a gente vê que precisam iniciativas desse tipo para a retomada econômica inclusive do trabalho né deixa eu colocar o notebook para carregar aqui mas assim a gente vê que muitas das ações que a gente precisa enquanto profissional tomar não depende tanto da economia do governo depende de nós né eu trabalho aqui no PTI que a gente fomenta além de ciência e tecnologia mas o empreendedorismo também então um país que pensa como empreendedor ou como dono né e não como funcionário né a gente produz a gente inova a gente vai atrás e faz né uma empresa faz uma carreira faz um país mesmo né então um evento como esse um hackathon para a gente criar juntos né com orientação com gente aí especializada para orientar boas ideias saírem do papel e virarem soluções isso poxa a gente tem que participar mesmo e tem prêmio né gente poxa eu vou ser um mentor aí quero o prêmio também viu Fernando não brincadeira a parte né nós como organizadores aí estamos distribuindo esse prêmio né as instituições então eu quero trazer uma palavra rápida aqui menos de cinco minutos dizendo que olha a gente vê quão importantes são temas assim simples básicos vocês vão achar que eu estou falando mas loucura mesmo como proatividade né eu me lembro quando eu fui fazer o estágio no Sebra e isso há dez anos atrás mais doze anos atrás 2008 eu lembro que tinha que fazer uma redação né todos nós ali fazendo uma redação os jovens né no meio da faculdade e eu comecei a escrever aquela redação e entrou na sala de todo mundo fazendo a redação uma pessoa carregando uma caixa maior do que ela assim e todo mundo fazendo a redação e eu por impulso pedi para quem estava cuidando da gente para levantar e ajudar aquela pessoa a carregar a caixa o funcionário do Sebra ele deixou né eu levantar e ajudar perdi um pouquinho de tempo ali porque eu ajudei ela a carregar mais duas caixas não eram todos três caixas gigantes ajudei ela a carregar as caixas e voltei ali fazer acabar a minha redação né depois de uns dias me ligar ele falou parabéns você passou no processo ativo de estágio principalmente porque ajudou a carregar a caixa a gente que é gente que sabe escrever bem uma redação sim mas que é proativo para ajudar esses empresários e tal ali foi meu começo a trabalhar numa grande instituição como o Sebrae né e que incentiva o empreendedorismo e falar disso que eu estava falando antes ali que é ajudar o país a progredir a crescer ou seja ter ordem e progresso né como está na nossa bandeira então temas assim simples eu vejo em vocês né uma grande saída aí para a pandemia para a crise para enroscos né do nosso país e o país é o melhor o nosso país é um dos melhores para empreender porque tem muito problema né e resolver problema é a base do empreendedorismo então onde tem muita oportunidade é o melhor lugar para empreender e uma grande instituição como eu estou aqui hoje no PTI sou concursado na Itaipu na verdade né sou há oito anos funcionário de Itaipu agora que eu estou aqui no PTI mas fiquei lá no RH da Itaipu por sete anos então assim é dá para empreender numa empresa como Itaipu dá a gente chama de intraempreendedorismo né aquele empreendedor empreendedor dentro de uma grande organização então não é é porque eu quero ser empreendedor quero que não possa ser um funcionário público no meu caso trabalho na Itaipu ou poderia estar na prefeitura ou poderia estar numa outra grande empresa e dá para ser empreendedor né dá para fazer negócios fazer a empresa prosperar crescer mais ainda e ter uma carreira ali dentro né ou dá para empreender numa startup ou ser profissional em uma empresa privada ou no governo mesmo né lá em São Paulo a gente vê as Govitex né o governo estadual lá incentivando as empresas públicas né a fazerem pensarem como startups tá então gente parabéns aí por estarem inscritos todos vocês aí sucesso em tudo isso nós aqui do PT estimulamos isso estimulamos isso aqui em Foz do Iguaçu na região e no país né queremos ajudar o país a ter emprego a pensar como dono como empreendedor e fazer o país em vez de vender só laranja e comprar iPhone né vender inteligência conhecimento então para isso a gente precisa ser crítico e ser crítico né e pensar né como mudar como fazer diferente como e tem muita coisa aí para fazer diferente tá ok obrigado Fernando pela oportunidade tá bom estamos aqui vamos estar acompanhando aí de perto o Hackathon beleza gente vamos lá ótimo muito obrigado Rodrigo muito obrigado pessoal do IPTI Itaipu Rodrigo atendeu aí nosso nosso chamado aí de última hora boas palavras então gente vocês viram o Rodrigo ele além de dar aqui as boas-vindas para nós ele vai também ser um dos mentores então se vocês tiveram alguma dúvida sobre RH o Rodrigo é uma das pessoas aí que vai estar apoiando vocês na sala de mentores em alguns horários né tem agenda meio complicada mas hoje por exemplo ele já se disponibilizou a estar conosco para dar apoio para vocês isso dito meus caros vou pedir gentilmente para o Max para ele já dar uma olhadinha no chat para puxar alguma alguma pergunta aqui e já jogar para nós aqui no próprio bate-papo mesmo mas para subir na lista se ninguém fez nenhuma pergunta até agora a hora é essa enquanto vocês fazem as perguntas eu vou só mostrar aqui uma é porque na apresentação não ficou muito muito visível deixa eu peraí mostrar positivo tá eu vou eu vou dar só uma uma entrou uma pergunta aí Fernando só para eu vou eu vou falar com mais com mais a gente a gente está fazendo uma curadoria das perguntas a gente já vai responder deixa eu só falar última coisinha aqui sobre a sobre a sobre a o material de apoio faltou falar do material de apoio deixa eu só mostrar para vocês rapidinho mas a gente vai compartilhar isso de uma maneira de forma digital tá deixa eu só aqui só um segundinho que a gente já responde as perguntas vamos só já podem fazer as perguntas aí agora sim então pessoal o muito importante falar tá muito importante falar a a Unicef tá a Unicef é nossa cliente né é é cliente da minha da minha da nossa empresa né da Conact e a Unicef ela tem um belíssimo projeto chamado um milhão de oportunidades tá é então a gente vai né essa essa parceria interessantíssima aí eles já fizeram vários estudos coletaram vários materiais sobre essa essa dificuldade que os jovens tendem a arrumar emprego ou seja a Unicef né a uma agência da ONU que cuida da infância e da juventude eles eles identificaram que esse problema do do desemprego né entre os jovens ele é ele é muito importante né ele implica muito na qualidade de vida dos jovens e das famílias então eles têm um programa chamado um milhão de oportunidades salve salve aí meu sócio querido Felipe Gonzalez então eles a gente já separa né a ONU a ONU a ONU a ONU a ONU fizeram um estudo já bastante abrangente sobre isso então assim antes de sair pesquisando um monte de coisas é dar uma olhadinha no material que a gente vai passar o link para vocês tá são vários links na verdade são tem vídeos tem uma uma parte bibliográfica então primeiro bebam dessa fonte aqui tá porque ela já tá muito muito bem já foi feita uma curadora né dessas desses problemas tem dados de IBGE fala sobre a questão das objetivos sustentáveis do milênio né em relação à juventude e o emprego então aqui só tá um resumo tá gente nenhum desses links está funcional mas a gente vai passar para vocês esse material vamos passar no grupo de WhatsApp podemos passar por outras formas também para que todos tenham acesso ao mesmo material ok isso dito agora sim vamos para deixa eu só o André André acabou de chegar seja bem-vindo André a gente você chegou na hora interessantíssima porque nós vamos tirar todas as dúvidas das pessoas então assim gente a gente vai responder todas as dúvidas sim agora por exemplo o André acabou de chegar se ele já se ele tá com a equipe pronta já então tem pergunta que ele pode já ir perguntando pergunta para a equipe dele porque a gente acabou de falar só para não ficar muito repetitivo mas vocês podem perguntar o que vocês quiserem a gente vai agrupando as perguntas parecidas iguais e vai respondendo tá bom deixa eu puxar a primeira pergunta aqui daqui a pouco o Max também vai entrar falando do Amentoria no Discord Max temos perguntas eu não consegui localizar nenhuma ninguém tem dúvida gente não é possível ou vocês entenderam tudo ou a gente ou a gente ou nada aqui é ah tá bom ah boa achei aqui as perguntas pessoal vamos lá é sim Diego tá perguntando após aqui vamos para algum canal sim Diego depois daqui todo mundo pro Discord tá bom a gente vai explicar a gente vai explicar como que faz alguns já estão lá tá alguns já tem uma olhadinha já tem um pessoalzinho lá quem não está ainda a gente vai explicar aqui o vou pedir pro Max até fazer aqui o passo a passo na tela cair pra vocês acompanhando tá bom e vocês pra gente entrar ou seja não precisa ser imediatamente tá porque a gente tá terminando aqui falta 20 minutos pras três a gente já tá concluindo aqui as quatro horas da tarde todo mundo lá pra gente fazer pra passar pelas mentorias beleza Diego ou seja terminando aqui a dica é reúnam-se com seus grupos façam uma reunião dessa aqui Zoom Meet enfim whereby qualquer ferramenta aí Skype eu dei Skype enfim qualquer outra ferramenta façam uma reunião do grupo discutam ideias a gente já vai passar no grupo aqui os links que eu falei pra vocês de material de apoio pra vocês já ir enfim já fazendo o trabalho de equipe aí pensem em dúvidas né que vocês queiram tirar pra chegar nas quatro horas da tarde da mentoria não chegar lá simplesmente e aí né olha tô pensando nisso o que você acha daquilo então os mentores eles são orientadores né Yuri tá perguntando caso proponhamos um software por exemplo ele já deve estar pronto ao submeter o projeto ou apenas o treinamento da ideia então Yuri é impossível quem já participou de Agatom sabe e quem é desenvolvedor já mais tempo sabe é impossível fazer um software daqui pra sexta-feira tá o que a gente precisa entender né o que vai ser avaliado é assim o que que vocês já fizeram tá vocês por exemplo vocês sabem como que vai ser arquitetura vocês tem uma mínima análise de requisito sabe vocês tem elementos vocês conseguem mostrar pra gente que vocês conhecem elementos pra entregar essa pra desenvolver essa ferramenta tá bom então assim execução gente é um dos critérios de é um dos critérios de de avaliação né de julgamento então assim vocês têm vocês têm que mostrar pra gente que vocês trabalharam vocês vão ficar daqui pra sexta-feira desculpa daqui pra quinta vocês podem até trabalhar na ideia um pouco mais na ideia de quinta pra sexta quem for passar pra final mas todo mundo daqui pra quinta então assim o que que vocês conseguem entregar daqui pra quinta talvez talvez o Yuri algumas pessoas só consigam Gustavo seja bem-vindo entrou mais um alguém aí com equipe ou sem equipe não sei algumas pessoas vão conseguir entregar só um projeto tem gente que vai entregar um projeto e algum e sei lá alguma coisa visual sabe um protótipozinho funcional pensem assim é foco em um protótipo tá então ou seja o que que é um protótipo o protótipo é o produto não o protótipo é algo que parece com o produto né existem protótipos funcionais e protótipos não funcionais protótipos né os não funcionais são de baixa fidelidade aí os protótipos de média fidelidade de alta fidelidade eles já entregam alguma coisa que o produto final é entrega então assim olha eu dei um negócio aqui rapidinho que faz uma coisa aperta o botão e acontece isso mostrem isso pra gente tá mostrem que vocês fizeram alguma coisa é isso que vai ser avaliado tá o software completo se alguém conseguir boa sorte né duvido que vão conseguir né ou não adianta vir com coisa que já tá totalmente pronta também vai ficar muito evidente né então são ideias novas gente tragam pra nós ideias novas e inéditas mas a gente vai explicar o Yuri o que a gente espera da entrega tá explicar detalhadamente e a entrega que vocês vão mostrar o que vocês vão mostrar pra gente é o que vocês fizerem até lá seja que estágio for só um minutinho tá entrando alguém é Felipe Gonzalez Dom Gonzalez salve salve seja bem vindo é um participante se inscreveu mas não conseguiu assistir aqui o que ele tem que fazer pra receber o link gravado de hoje é a gente eu vou postar a gente vai postar o link no grupo tá bom ou seja fala pra ele entrar no grupo de whatsapp se ele não entrou ainda a gente posta lá pode mandar pra ele por alguma outra forma mas todas as informações serão compartilhadas no grupo de participantes ok esses links serão disponibilizados no discord não também podemos disponibilizar no discord também tá mas é a princípio é podemos compartilhar lá mas eu vou compartilhar primeiro no grupo de whatsapp beleza a gente vai fazer uma pastinha também e mandar o link pra vocês com tudo dentro mas como é tudo link não tem motivo não faz sentido isso tá as informações estão a partir dos links que vocês acessam é a organização vai criar o canal de cada equipe no discord não os canais no discord são canais de mentoria ou seja vocês entram lá ficam numa espera aí quando chegar a vez de vocês de ir pra mentoria a gente avisa vocês e vocês vão se encontrar com o mentor onde a gente onde o max determinar tá bom não precisa de uma sala pra cada não precisa de uma sala pra cada não precisa não não vai ter pode até precisar vocês podem criar se vocês puderem criar uma sala no discord ou em outra porque nem todo mundo vai usar o discord vocês podem usar a ferramenta de comunicação que vocês quiserem deixa eu só ver se eu não pulei nenhuma pergunta não vamos lá na sequência tá gente canal discord quem não está no grupo do zap o que fazer Diego Giovanni Diego Giovanni o que fazer o que fazer a gente eu posso mandar o link do grupo do whatsapp pra você tá Diego daqui a pouco a gente conversa vamos esperar um pouco o final eu já te passo a gente dá um jeito de mandar o link pra você ok o link do grupo aí você clica no link e já entra no grupo Diego importante você ter se inscrito tá no hackathon se você já se inscreveu beleza se não se inscreveu a gente passa o link também não tem problema dá pra se inscrever ainda o Max tá falando que vai mandar todos os materiais do discord sim vamos ter essa opção também a apresentação final será de 3 minutos ou 5 prestem atenção essa pergunta do Diego é muito importante muito importante o vídeo que vocês vão preparar na quinta-feira ou até a quinta-feira é de 3 minutos tá então assim nem pensa na final assim não pensem na final não pensem na final pensem assim eu tenho duas finais pra ver se eu ganho esse negócio a primeira final é na quinta então se concentrem dêem tudo de si pra passar por essa porque aí se vocês passarem aqueles que passarem chegam na sexta então não se preocupem com sexta-feira sexta-feira são outras regras tá na verdade é a mesma regra mas um outro formato tá o vídeo o link que vocês vão mandar pro vídeo na quinta-feira vocês podem treinar 100 vezes e mandar o que for melhor esse Diego é de 3 minutos tá então fica na cabeça 3 minutos tem que fazer a apresentação de 3 minutos a Fernanda acabou de entrar posso passar o link do grupo sim gente ah entrou alguém no meu grupo agora posso passar o link do grupo sim quem tá no grupo pode passar o link pode passar pro coleguinha que for participar da enfim da experiência né participar do acatom pessoal falta 12 minutos pras 3 da tarde as perguntas aqui terminaram se alguém mais tiver alguma pergunta aproveita no próximo minuto porque em seguida aqui eu vou convidar né já que eu tenho a luxuosa presença do nosso querido Max eu vou vamos usá-lo é importante ele vai falar só só de Discord tá ah mas eu posso fazer uma pergunta depois depois você pode mas assim se vocês não tiverem mais perguntas nesse momento eu vou pedir gentilmente que a gente que a gente faz quando a gente terminar essa parte de dúvidas a gente fale só de Discord e depois que o Max né é falar começo, meio e fim do Discord a gente pode responder mais algumas perguntas tá bom até quando ainda pode entrar alguém aqui no acatom Diego hoje até hoje às 23h59 tá bom então até às 23h59 o link de inscrição lá está aberto tá bom então até hoje minha noite pode entrar alguém é escreve lá e a gente já vai receber aqui aí aí a pessoa assim vocês faz deixam esses times deixem pra fazer pra entregar no caso o link do do Checkpoint amanhã pode entregar hoje também depois acrescentar fica a critério de vocês é obrigado Diego por divulgar tá pode continuar divulgando traz a galera assim ainda cabe gente aqui eu tô eu tô achando que vai ficar aqui umas seis equipes tá já fizemos hackathons pra 400 pessoas esse aqui tá mais de 400 até esse aqui tá tá bem pequeno bem tranquilo tá bom pode divulgar vocês também tá podem podem divulgar trazer os colegas mas é uma experiência incrível tá de muito aprendizado é enfim a gente tem uma experiência bacana aí eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante e vão vai ser muito legal eu espero muito tô muito ansioso pra ver o trabalho de vocês com a pergunta do Diego e as 10 pras 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 15 horas né 10 pras 3 eu vou dar encerrada essa sessão de dúvidas tá bom daqui a pouco vocês podem trazer mais dúvidas mas agora eu vou chamar gentilmente o nosso querido Max o Max vai fazer o caminho ali né de que vocês vão fazer pra entrar no Discord tá bom vamos lá Max você abre seu vídeo aí eu vou fechar o meu opa boa tarde a todo mundo aí é pra quem já usa o Discord isso aqui é muito simples pra quem não usa pode ser um pouquinho complicado mas também é bem simples eu vou tá mandando o link do servidor no chat aqui pro lado direito é deixa eu compartilhar a tela aqui bom vocês essa interface também tem né interface web se vocês não quiserem baixar o aplicativo mas se vocês quiserem entrar por celular vocês tem que baixar o aplicativo então vocês podem vir aqui do lado esquerdo adicionar um servidor entrar aí um servidor e vocês colocam um link é depois vocês vão abrir essa janela aqui a janela de boas-vindas e vai acontecer duas coisas primeiro do lado esquerdo superior vai aparecer a janela de notificação e é um bot que vai mandar pra vocês uma mensagem de boas-vindas e tudo mais ou vocês podem vir aqui mesmo escolher seu perfil e escolhe o perfil ali Hackathon aqui embaixo clicando no emote e vocês vão ser liberados pra essa sala aqui que é a sala do Hackathon aqui que vão acontecer as mentorias e tudo mais então vocês querem mentoria de dev a gente vai puxar vocês junto com o mentor pra dentro dessa sala pra vocês terem uma comunicação direta por áudio ou por texto também se vocês quiserem questão de projetos RH então todas as mentorias vão ser feitas por aqui então é importante que eu sei que às vezes vocês não querem e que tá usando mais alguma coisa só que a comunicação pelo Discord vai ser muito mais simples a gente vai disponibilizar material vai disponibilizar a gravação da abertura todos os links que a gente tiver que passar programação a gente vai estar notificando por aqui então pra ter uma facilidade de comunicação maior recomendo muito que vocês usam o Discord e se ficar mais alguma coisa mais alguma dúvida não hesite me chamar no direct do Discord por WhatsApp manda e-mail eu vou disponibilizar todas as minhas formas de contato qualquer hora que vocês precisarem pode mandar mensagem que assim que eu puder eu vou responder se tiver mais alguma dúvida só falar é vamos combinar o seguinte gente o quando a gente encerrar aqui eu vou deixar esse canal aberto aí quando a gente encerrar aqui vocês podem entrar novamente vocês podem sair tentar fazer quem não conseguir pode voltar pra cá eu deixo aqui aberto o Max faz um faz junto passo a passo aqui que eu acho que é mais fácil tá mas por favor tentem primeiro né você viu ali que é bem simples a página do até eu assustei tá quando eu vi a página do Max que tá lotada de coisa gente quem for entrar pela primeira vez não vai ter nada vai ter só o botãozinho verde ele vai ficar até grande ali na tela clicou no servidor é só seguir aqueles passos lá e tá dentro tá bom então por favor não fiquem ninguém vai ficar de fora né sem monitoria ou sem orientação porque não vai entrar no Discord porque a gente vai explicar até o fim até vocês aprenderem então tentem lá é bem mais simples do que parece tá eu que uso o Discord já há um tempo também dei uma a gente até ia fazer essa reunião pelo Discord a gente pra pra ficar um pouco mais mais fácil vamos dizer assim entrar aqui a gente acabou não fazendo mas é uma ferramenta incrível é bom a pergunta do Diego ainda continua sendo a última o que me leva a entender que vocês não tem mais dúvidas é é quem tá online ainda com a gente responde por favor é quem já conseguiu desculpa quem já conseguiu não precisa quem ainda não entrou nem tentou entrar no Discord fala escreve eu por favor no chat por favor vamos lá quem não entrou quem nem tentou entrar escreveu vamos aguardar um pouquinho pra ver o que o que vocês respondem todo mundo entrou se ninguém falou eu eu posso entender que todos que estão online conosco agora já já conseguiram entrar checa checa aí Max não acredito tem um pessoal entrando aqui já já entrou umas 11 pessoas ótimo que número bom tá bom 11 pessoas é um número bom então gente se é precis 11 parabéns vocês já conseguiram é quem não conseguiu é só falar no grupo tá tô aqui acompanhando o grupo tá parado porque vocês estão todos aqui eu acredito que bom então gente se ninguém mais tem nenhuma dúvida tá eu vou falar apenas pra encerrar aqui e cumprir o horário certinho os próximos passos tá a sugestão de próximos passos tá então assim olhando pra olhando pra programação tá que vocês tem tá lá no grupo também tá no no regulamento agora eu sugiro né nós sugerimos que vocês se reúnam tá conversem entre si tá busquem aí a ferramenta mais fácil que vocês que todos acessem tá tem várias se vocês ah não conheço nenhuma ferramenta gratuita boa qual que eu uso pergunta pra gente que a gente responde aí conversem entre vocês discutam ideias é o começo de raciocínio é isso é modelar uma ideia e tal se funciona isso não funciona aí por volta das quatro da tarde é já aliás por volta das quatro da tarde não das quatro quatro e pouquinho até as dezoito é a gente vai estar lá aí sim equipe de organização e mentores no discord esperando vocês você só tem que chegar lá e falar olha quero mentoria disso daquilo a gente vai encaminhando vocês pros mentores quem chegar primeiro recebe primeiro quem chegar depois espera um pouquinho mas dá pra atender todo mundo nesse tempo tá Raquel Raquel seja bem-vinda não sei se você entrou agora ou você saiu e voltou a gente está falando dos próximos passos tá Raquel então vamos lá então passo um finalizou aqui se reúnam conversem com a equipe se conheçam melhor conheçam as ideias de cada um ok a partir das quatro da tarde você não precisa entrar todo mundo às quatro gente pode vocês podem até as seis da tarde pra entrar então entre quatro e seis horas não precisa ser não sair desesperado não pode vir com calma a gente vai estar lá das quatro das dezesseis às oito das quatro às seis da tarde estaremos lá no Discord esperando vocês ah tá e se eu tentar entrar no Discord não consegui gente aproveita esse tempo agora já tenta lá já tem o acesso lá já entende como que é tá então assim resolve a questão do Discord vê lá como que funciona lá como é que vocês entram lá beleza entre quatro e seis da tarde a gente vai estar lá esperando vocês ah eu não quero não quero mentoria hoje vou esperar pra amanhã sem problema tá então quem quiser mentoria é mentoria quem não quiser não tem problema aí a partir das dezoito tá no grupo não na partir das dezoito mas daqui em seguidinha aqui a gente vai falar no grupo como é que vocês realizam o primeiro checkpoint tá ah não quero fazer o checkpoint hoje sou obrigado não o primeiro checkpoint não é obrigatório tá mais uma vez então assim a gente vai a gente só vai explicar pra vocês como vocês fazem de novo se vocês resolvem fazer em dez minutos vocês resolvem e depois vocês se dediquem ao projeto de vocês amanhã tá às dez ao meio dia voltamos aqui nas mentorias um pouco mais cedo a gente já vai estar no Discord no Discord pra atender vocês alguma dúvida e tal aqueles que gostam de madrugar acordando fazendo uma coisa com o Hackathon boa madrugada o Hackathon é bom pra isso mesmo aí amanhã cedo a gente volta no Discord pra atender todas as dúvidas de vocês beleza então foquem hoje amanhã é um outro dia tá então foquem hoje entrar no Discord quem quer mentoria é mentoria pensar na ideia que vocês vão realizar e sobretudo entender como é que faz pra seguir essa jornada pergunte em tudo que vocês tem pra nós no Discord aqui vai acabar e gente faltando um minuto pras quinze da tarde agradeço demais a atenção de vocês de cada um de vocês tá não tem mais nenhuma pergunta o link do grupo o link do Discord já está aqui no chat eu vou deixar aqui aberto tá gente pra quem quiser olhar alguma coisa mas tudo tem aqui muito mais tem no grupo então não se não se aborreçam com isso Diego se você ainda tá aí e não tá no grupo segura aqui tá não sai não que a gente vai resolver a questão de você entrar no grupo tá bom fica conosco só mais um pouquinho os outros os outros fiquem à vontade pra sair dou como encerrada a abertura do segundo Hackathon Latinaué vai ficar esse vídeo bonito aqui vou colocar uma fotinho do Hackathon e vou encerrar a gravação tá segura aí Diego que a gente já fala tá bom muito obrigado a todos aquele abraço ótimo Hackathon fica aí Diego fica aí tá deixa eu só colocar aqui um encerramento interessante que eu já devia ter eu já devia ter ensaiado mas enfim vai sem ensaio mesmo Hackathon Latinaué primeiro emprego vamos juntos aí e E...